Tozinho, velho Tozinho, velho E assim? Abraçando honra eh reconheita Meu milagro não dá聲 Com o seu jeito, toma, força, desarruma, força e você tem resposta Vou com mais nada malpressa, pra tu me valorizar Pra tu me sonhar de mim, vou passar a ser Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar, pra tu me sonhar de mim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar, pra tu me valorizar Vou passar a ser ruim Vem uma casa pra lembrar Eu mando pra me ajudar O cara que não me esqueceu Eu não sei, eu preciso Só saber